Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto Porra, é afinal rapaz, já dá aquela energia Goal, 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 goal Afinal o placar entre o nível de eu Tá 6x0 pra você, agora comigo cê não compete O que eu te ganho nessa final de 2x0 Vai ser um ponto adiante que essa vai valer por 7 Aê, a voz quase acaba Aê meu mano, só que a gente não trava na base Por isso que eu falo, você treta aqui comigo Só vigiou, já sabe que você não passa de fase Meu mano na moral, agora chego no improvisado Cê não ganha nem se levar uma multa aqui no mech do lado No blá, hein, manipula no outro lado Por isso que eu falo, até bem engraçado A gente foi até expulso do lugar da Lareso Aê, eu acho que foi por causa do seu peso Isso pra eles foi um ato de inteligência Porque cê ia vender salgada e ia querer fazer concorrência Aê, hum, 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 hum Ai, hum, hum, hum E aí, olha, ó Coi, boi Definido dele é uns rolinhos de salsicha Eu falo sem verdade Eu falo e ele cumpra, confirma que é verdade Só que aí eu não dá liado Nunca conseguia comer porque só pedia piado Então, hoje não dá, tá ligado? Falou de time, eu te falo no resultado Tá sempre a ver na aparência Se você ganhar a cor de São Paulo, diz a 1 Coincidência Aí, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou da cima Barulho pra cima, batou Refel 3, 2, 1 Refel 1 a 0 Refel e começa Eu quero ver, quero ver Chegou aí, família Aí, aí Tipo assim Oh, cê quer falar o quê? Cê quer falar nessas paradas, tudo aqui engraçada Cê tá querendo me rimar o quê? Forçando e tentando me fazer uma intercalada Mano, é mais que isso mesmo, assim eu chego E você vem querer falar um bagulho de peso Eu falo peso sem evidente Se peso prestasse, João Soares nessa porra é presidente Então, não fez uma olhada Porque cê tá ligado que eu vou seguir aqui nessa parada Essa é o barroco, essa eu dou um toque A fala que chegou, com 16 toneladas Então não dá, meu aliado Porque cê tá ligado agora que o freestyle é mais pesado Porque pra você não tem cultura Não é aparência, mas os caras bloqueando que cê tem excesso de feio Eu fui bloqueado por excesso de feio Eu nem preciso de você Excesso de gordura Eu falo, não se engana Pra você entrar aqui nesse local Teve que passar Doriana A madeira pra você que não sei poder passar Não senta que comigo você vai raciocinar Eu compro a papia, quem diria Tem a mais trouxa Quem comprava ou o trouxa que vendia Tá ficando o barro, não vou pagar Só de satanagem Nessa montagem, meu barro na mulher Tô tudo bem Eu vou chegando, mando o papo, o que convém Porque geral já sabe, na final cê não vai bem 16 toneladas, hoje eu te ganhei Comber foro com uma honeycomb 2, 1 E a terceira Rapaz do céu Rapaz do céu De manteiga Pelo amor Não adianta que o seu freestyle não tem vigor Então cê tá ligado sem vontade A sua vida é boa Mas ela não tem qualidade Vai me ser matando a interior Eu vou chegando agora aqui no pudor Aí eu acho que eu mesmo tô panguando Tô falando de comida pro gordo Eu tô me matando Vai na moral, essa rainha várias vezes O avançado rima de gordo era em 2013 Tio, te falo na pegada A gordura não é nada O que importa é que tem a rima mais pesada Aí, 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 aí Ah, então nervosinho você vai ficar Cê é gordo Emagrece que eu paro de te zoar Causou contrário, a viada vai continuar E sempre por lutinhas você vai acapanhar Apanhar, eu sou sincero Nunca nessa vida que eu apanhe Essa porra tá 6 a 0 Tio, isso nunca para, não é crime Eu sou gordo de morrer se cê faz do regime Pode pão, meu mano, falham nas ideias Claro que você ganhou, pagava salgado pra plateia Você pode pegar aí um salgado Que quem é pode pato no rumo você vai roubar É, tá com um salgado agora que não minto Vem no salgado Um é três, dois é cinco É, tá com um salgado E sua cabeça hoje tira promoção Só que essa você já mandou na vaga Por isso que eu confesso A quinta é decorada Não vá no namorado, você é baba ovo O geral vai pegar e vai ser guiado Cê vai tomar no cu de novo O que é 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 Jurados, jurados! Jurados, jurados! 3, 2, 1! Christian, 2 a 1! Você voltou pro Christian? É isso mesmo? É isso! Christian! 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 Espere aí! Espere aí!